A Polícia Militar está realizando a Operação Férias Seguras 2021, na cidade de Balsas. A ação começou na tarde desta segunda-feira e vai até o dia 31 deste mês. Sim, a operação de eixo determinada pelo nosso comandante imediato, o Sr. Coronel Ilmar, que abrange não só o 4º Batalhão, como também o Batalhão de São João dos Patos. Nós temos alguns pontos de barreira e um segundo momento incursou na cidade. São seis horas de operação ininterrupta. Já temos como saldo uma arma de fogo apreendida na cidade de Fortaleza do Nogueira. Estamos com a operação plantada no terreno. Segundo o comandante, a operação já tem mostrado grandes resultados. A operação se iniciou hoje. O Coronel planejou, repassou as diretrizes, a orientação a todos os operadores. Nós acreditamos que uma operação, uma vez pensada pelo nosso comandante, idealizada, operação estratégica, que, ora, ele consegue fechar todos os pontos nervosos daqui da região. Nós teremos, sim, já temos um fruto, que é a apreensão dessa arma de fogo lá em Fortaleza. E é possível que daqui, por volta de 21 a 22 horas, a gente tenha outras armas apreendidas, não só armas, como também alguns delitos que são cometidos nessas áreas, que serão coibidos pela operação. E aí E aí